E aí galera, beleza? Vamos voltar aqui com o Scarlet Nexus. Continuar a história. Eu já fiz amizade com vários personagens aqui, então não preciso mais dialogar com eles. Vamos ver o que a televisão está passando. Vamos ver se mudou aí, mano. Pô, a mesma coisa, mano. O Carlos prossegue. Rapidamente desbastar as criaturas. Ah, não mudou nada. Uma mesma coisa. Beleza, vamos embora. Um... O que é isso? O que é possível? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 Cara, de vez em quando a história do jogo vai pra um lado Faz a gente pensar que não tem gente morrendo, né? Eles conseguem quebrar o clima Depois te inserir num conflito Conflito violento Sério O que é isso? Ele ainda está afetado pelas paradas Yuito? O que foi? De repente me despedindo E? E? E... E... Eu não tinha conversado com o Adjit com o Adjit Eita, porra Você... Porra O que você está falando? Eita, esta uma vez Despedida O que você está fazendo? Eu estou esperando. Eu não me deixei de ter mais perto de fazer o que eu não consegui. Então, eu estou com certeza. É? Você está... Luka... E... 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 O... O廣長... O que você entrou em São Paulo? Isso não não é. вас não é. ou é... Orbuki! Eu tinha conhecido 8,�快! você acabou indo e 100,� quando era? Bom... E de... E de... Estou em.. E daqui... naira quanto é mais... Caramba, mano 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 Caramba, cara Beleza, hospital foi adicionado Caramba, mano Caramba, mano Esses lápisos de memória que o personagem tem são muito estranhos. Do nada, ele tá num lugar, aí ele perde a memória... Ah, um pouco, espera. Parece que aquela mulher está preocupada. Ah... Você tem alguma coisa? Ah... Desculpe... Eu... Ah... Ver a visão do hospital? Ah, deistant já? Não não é peso. coolamente, isso eu... O�? Eu te dou another... É? ушi roman. Ah, é... Eu beato você está muito... entivinho. A bena... ...né ideia... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É... O que é isso? Sim, eu sou o meu pai, o meu pai, desde o meu pai, eu acreditava que estava no meu pai. Eu estava criando e crescendo. Então, eu não tinha que ir ao Lug Show. Mas o que eu estava com o médico de Lug Show, foi um médico de Lug Show, que eu estava no meu pai. Ah, quando o Lug Show estava atacado, o Furo também foi morto. Carmo Nagi É? Nagi que?! Nagi Tashumidu É? Nagi que?! Nagi Tashumidu É um Seis de um atalto E um atalto E um atalto E um atalto É um atalto Vá um atalto Tchumimi, Nagi Um atalto Um atalto Seis de um atalto Todos, nos juntem É verdade Por aqui Não tem mais mensagem nenhuma Beleza Pra cá não tem nada Pra cá pra frente tem o que? Esse hospital Então pessoas ineptas Que não tem poderes Elas não enxergam Essas coisas aqui, galera Elas não veem o mundo Como os personagens Vê Tudo programado Sabe? Com hologramas Caramba, isso é interessante, cara Eu pensei que isso fosse só tecnologia Mas não é só tecnologia Tá ligado? É neurociência também Quer dizer, é tecnologia, né? Neurociência, tecnologia Mas eu pensei que fosse por conta Mais das habilidades E a sociedade E não precisar implantar isso nas pessoas Mas pelo que eu tô vendo Isso que a gente enxerga Tá na nossa cabeça no jogo Mas eu acho que 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 Então Eu acho que 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 Mas Não sei Mas Eu acho que Não sei Mas eu acho que Mas eu acho que Não sei É que É que Ele não tem as paradas Eita Que isso É O hospital é velho Ele não tem a Os upgrades Atualidade Qual que Qual que é o poder desse moleque Que eu ainda não vi Qual que é o poder desse moleque? Um Tele-transport Ok Beleza A batalha Eu dou uma olhada O certo é entrar aqui Obviamente Vai entrar aqui Vai ter combate aqui E aí Ela vai atacar Ela vai atacar E aí É Vamos lá, vamos lá. E aí E aí Cara que bicho chato mano Morreu Então a habilidade desse moleque É de teleporte então A gente vai lutando e ele vai teleportando a gente Conforme a gente ataca Interessante É bem interessante É e o hospital de fato é tão velho . . . . . . Você acredita que exista o espírito? Você tem visto... Não, não é isso, mas... Se você estiver, eu vou sair daqui. Sim, se você ver o espírito, eu vou te ensinar. Olha essa pessoa aqui, mano. Bora? Cara, tá... É um fantasma essa porra dessa pessoa aqui, não é? Teletransporte dele. Ah, tem que usar a habilidade dele pra teletransportar. Eu não posso continuar, mas... Você vai procurar outras routes? Isso ou... Você vai destruir isso? A gente aqui deve estar subindo, não dá mais nada. Não tem nada que fazer, mas... Se você usar a minha超-não-力, eu acho que você irá antes. Vamos lá! A brilhante! A brilhante! Eu acho que tem que me dar certo, não tem nada. Eu vou passar a clipe. Muita! Eu vou passar a clipe. A brilhante! Você vai ser com um apão. A brilhante! O que é que está acontecendo? Não pode ser o inimigo. O que é que está acontecendo? Nossa, olha esse quarto, mano. Cara, que quarto bizarro é esse, galera? Caramba, mano, boneca no chão, que isso, cara? Que lugar é esse? Então teve um ataque no hospital. Toma uma olhada nas armas aqui, qual arma o moleque usa? Ah, não tem como equipar ele ainda não. Beleza, bom, bora salvar aqui. Vambora, vai ter um combate fudido aqui, provavelmente. Fim de vez em quando! 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 Temos que os inimigos foram difusos de um ato. Como é isso? Ainda não se sentirem. E aí E aí E aí Nossa mano que bicho chato É tomar E aí 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 Caramba E aí Acabou bem rápido mesmo Eu acho que eu posso ir direto pra cá Mano essa habilidade de teleportar é muito boa Opa, dinheiro. Cara, que hospital bizarro, hein? Vamos passar, caralho. Vamos passar, desgraçado. Vai ter combate aqui também, mano. Vamos lutar, vai. Sem problema. Pera, é pra cá? Não. Vamos pra cá ainda não. Vamos dar uma olhada nos lugares aqui primeiro. Por favor, Yuta. Vamos dar uma olhada pra esse lado aqui. Aqui tem essa câmera, mas não tem aqueles fantasmas. Caramba, mano. Vambora. Será que os fantasmas são produto da mente do Yuta? Tipo, uma lembrança dele. Ele esteve aqui quando era pequeno, daí ele ficou com essas lembranças na cabeça. Algum incidente por ele ser filho do... Político. Vai ter um mais especial. Então, vamos lá. Acabou. Caramba, mano. Olha de novo. De novo aqui a... Não vou salvar, não. Deixa eu ver se tem coisa pra comprar. Não, nunca tem. Vambora. O que? O que? Nagi! O Nagi. O Nagi. O Nagi. Mas... O momento... Por que eu... Eu... Eu não sei se você... É? Eu me senti... 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 Por que eu... Eita... Eu me senti... Eu não sei se você aqui... É? Eita? O que você... ... Se você estar aqui... Eu me senti... Eu me senti... Eu... 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 Não, não. É só um abraço. Não, eu também. O前らを殺そうとするかわからないんだ! Seto隊長の時みたいに! だから... O願いだ! Ninguém vai! Ninguém vai! Ninguém vai! Então, semente, um dia que vai para o próximo! Não! Não! O前らを殺そうとするかわからない! Te disse que não ia para o próximo! Eu vou para o próximo! E oito-ta-chan, me diga em primeiro! O前たちも, gente, se não vai ser capaz de ser capaz! Como transformou a Naomi O que é isso? Eita, não me desculpe Caralho O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?